Um ciclo desses de refrigeração por compressão de vapor, ele pode ser utilizado, você pode ter evaporador, deixa eu trocar porque essa aqui está muito parecida, você pode ter evaporador e condensador com trocadores de calor de duas correntes mesmo, correntes de fluido. Então, no caso aqui, vamos imaginar assim que, aqui eu coloquei trocadores em contra-corrente, a circulação do fluido refrigerante está indicada aqui, então em contra-corrente aqui no condensador, você tem a entrada de um fluido aqui a aquecer, então nessa corrente Aleph-Bate, está vindo aqui uma corrente, uma certa taxa de massa de algum fluido a aquecer, pode ser aquecimento da água, por exemplo, ou de outra coisa. E aqui no evaporador, então o refrigerante está segurando aqui no sentido horário, então aqui em contra-corrente está vindo aqui uma outra quantidade, uma outra taxa de massa aqui no evaporador, esse evaporador e esse condensador. Então, no fluido, pode ser uma água ainda. Então, por exemplo, um ciclo desse, ele pode produzir aqui no evaporador uma corrente alfa, alfa vem água, vamos supor, temperatura ambiente ou morna, e em beta ela sai gelada, por exemplo. E aqui no sentido Aleph-Bate, nesse sentido dessa seta, você pode ter um aquecimento. Então, o mesmo sistema, ele fazendo essa troca de calor para produzir uma corrente fria de um fluido, isso aqui seria mais uma aplicação industrial mesmo, e produzir uma outra corrente de fluido quente. Normalmente aqui os detalhes não mudam, o que muda no cálculo é que você vai ter trocadores de calor, no condensador e no evaporador, e que eles podem ter uma efetividade, então um Epson, uma efetividade de condensador e uma efetividade de evaporador, e entrar no mérito dos cálculos com o trocador de calor tendo efetividade. Então, continuando aqui, vou falar de algumas avaliações que existem daquele ciclo simples, para o compressão de vapor, ciclo de refrigeração ideal. Então, em muitos casos, é interessante querer garantir que o fluido de trabalho vai entrar aqui no compressor necessariamente na fase gasosa, ou seja, como vapor superaquecido. Vamos colocar aqui, como vapor superaquecido. Isso pensando no trabalho do compressor e na manutenção dele. É interessante garantir que não vai ter entrada de líquido aqui no compressor, que vai fazer com que a vida útil dele seja reduzida. Da mesma forma, é interessante também garantir que aqui na válvula de expansão não haja entrada de gás, ou seja, que só tem a fase líquida aqui. Ou seja, que seja um líquido sub-resfriado ou comprimido. Então, sub-resfriado ou líquido comprimido aqui na válvula. Então, para garantir uma condição dessa, para deixar mais provável, é utilizado um regenerador, ou seja, um trocador de calor a mais, que vai funcionar em contracorrente entre o que está saindo do condensador, que está em alta temperatura, e o que está saindo do evaporador. Então, o que está saindo aqui do evaporador vai vir para cá e vai entrar por aqui, nesse sentido, e o que está vindo do condensador vai entrar por esse sentido. Ou seja, ele vai funcionar em contracorrente aqui. Então, fazendo o fluido sair do condensador e passar para um pequeno trocador de calor, que vai estar trocando junto com o que está saindo do evaporador, ele vai garantir uma diferença de temperatura aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Porque, se esse não condensou completamente, se ele tem ainda alguma coisa de vapor misturado com líquido saturado, o fato de ser uma mistura saturada em alta pressão, já indica que ele vai entrar com a temperatura mais alta aqui, do que o que está vindo do evaporador. Que é exatamente o oposto. Mistura saturada em baixa pressão. Então, é garantido, pelo arranjo aqui, pelo arranjo dos componentes, que você vai ter uma diferença de temperatura apreciável nesse trocador de calor ou nesse regenerador aqui, interno. Então, ele vai ter uma eficiência, perdão, uma efetividade, YR. Normalmente, essa efetividade vai ser baixa. A gente quer uma pequena troca de calor, só para garantir que a válvula vai estar recebendo apenas fase líquida e que o compressor vai estar recebendo apenas fase gasosa. Então, aqui é uma forma de você fazer com que, se houver um remanescente de líquido aqui, você termine de evaporar aqui no trocador de calor e passa sua gaspa para o compressor. E aqui termine de condensar o que a proventura tenha condensado de forma parcial vindo do lado do condensador. Então, isso tem um efeito, que é um efeito de sub-resfriamento do fluido que vai entrar na válvula de expansão. Então, isso tem um efeito interessante. Deixa eu colocar aqui o diagrama de pressão e calpia. Rapidamente, assim, só para essa discussão aqui. Então, PHI. Vou colocar as linhas das duas pressões aqui. Então, vou pegar aqui uma linha de alta pressão para o ciclo e uma linha de baixa pressão. Ok, então, o que isso vai fazer? Se nós tivermos, só com um exemplo aqui, se nós tivermos um estado 3 aqui como sendo líquido saturado, se nós tivermos aqui o estado 3 por aqui, como líquido saturado, esse regenerador vai retirar um pouquinho mais de calor e vai jogar aqui o estado 4, aqui o estado 3, ele vai jogar dentro da região de líquido comprimido. Esse líquido comprimido passando pela válvula vai fazer o processo isatópico, aqui, 4, 5. Então, se eu colocar a linha constante, vai fazer esse processo aqui. Se não houvesse esse sub-restriamento aqui no regenerador, o que ia acontecer? Vou trocar de cor e vou fazer pontilhado. O processo seria esse aqui. Ou seja, se eu colocasse L3 direto na válvula de expansão, eu estou fazendo esse processo isatópico, ao passo que, fazendo um certo sub-restriamento e depois, passando pela válvula, eu tenho um efeito aqui de aumento do potencial de refrigeração. Vai no amarelo mesmo. Então, essa diferença... Ah, sabia que tinha uma. Tinha que mudar alguma coisa. Então, isso aqui é um efeito de resfriamento maior. Você consegue... Você acaba chegando aqui, entrando no evaporador, o fluido de trabalho, ele acaba entrando com o título menor. Então, tem mais líquido para evaporar nessa situação aqui. Então, você tem um aumento da capacidade de refrigeração. Um aumento aqui da capacidade de refrigeração. indicada por essa variação de entalpia aqui. Que é a mesma, né? 24 e 3. É a mesma entre 5 e esse ponto que não foi dado o nome. O que mais? Então, vamos supor que o estado 6, na saída do evaporador, seja aqui. Saturada. 6. Então, por um balanço de energia, você tem a mesma substância passando dos dois lados. Veja aqui. É um loop fechado, uma corrente única ainda, esse ciclo. E você tem a mesma taxa de massa em todo lugar. Por ser corrente única. Então, a mesma variação de entalpia que você tem aqui, nesse mesmo ΔH que você tem aqui. E você tem a mesma vazão, etc. Vai ser o mesmo ΔH que você vai ter aqui. Vai ser o mesmo ΔH. Ou seja, eu pego o comprimento dessa linha e transporto para cá. Para gerar o estado 1 aqui, né? Então, posicionar aqui a olho, né? Aproximadamente nesse mesmo comprimento. Ou seja, esse calor daqui, ele foi transferido para cá. Aqui que é a transferência de calor que acontece no regenerador. Então, aqui você garante o líquido e aqui você garante o vapor das duas entradas. O vapor aqui para o compressor e o líquido aqui para o óvulo de suspensão. Então, daí, o ciclo fecha. Tem o processo de compressão aqui. Ele vai aumentar um pouquinho a temperatura de 2, em relação ao caso anterior. Porque ele está partido de 1 e não de 6, né? De 6 ele partiria daqui. Mas você também tem um aumento aqui na... Deixa eu pegar o amarelo aqui. Voltilhado. Então, se ele sair isso aqui de 1, o processo de centrópica, eu vou chamar de 2 linha aqui, né? Então, você tem esse aumento aqui no bombimento de calor. No bombimento de calor. Caso seja uma bomba de calor, né? Então, na verdade, esse regenerador aqui, ele beneficia as duas operações. Tanto a operação de refrigeração, que você tem um aumento de capacidade aqui, quanto uma bomba de calor, você tem também um aumento de capacidade aqui. E aí, fechamos o ciclo aqui, com o resfriamento e condensação de 2 até 3. Então, o efeito, se você colocar o regenerador aqui, ele alarga, né? Por bem dizer, né? Ele alarga no ciclo, no diagrama pH, na horizontal, no sentido de jogar a entrada da pálvula dispensada pra cá e a entrada do compressor pra cá. E aí, você consegue um aumento na capacidade de refrigeração e também no movimento de calor. Então, esse aqui é o seu benefício aí, né? E também, você não fica dependendo da troca térmica aqui do evaporador pra estabelecer a tua condição de entrada no compressor, né? Você tem esse outro fator aqui que vai... Eu não gosto muito de usar o termo garante, né? Mas vai aumentar a probabilidade, significativamente vai aumentar a probabilidade de você não ter líquido entrando no compressor e de você não ter gás entrando, ou vapor, né? Entrando na vaga de expansão. Então, tá aí os benefícios de você colocar um pequeno regenerador, né? No momento aqui, o Epson é bem baixo mesmo, né? É só pra jogar esse ponto um pouquinho pra lá e jogar esse estado um pouquinho pra cá, né? Então, essa é uma das modificações que se faz aí em ciclo de refrigeração. Tá? Tchau!